Salve! Salve, salve! Aê, mais um Projeto Palco Livre aqui no Estúdio Cajuru Agradecemos ao irmão Júlio, a cena, o apoio aqui, ó Cena Curitibana, ó que vai, aqui é Tom Rasta Eu sou o Nesquero e nós somos o Apitamente Vai lá, vai lá, sem dar brechas Coema, 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 abre as portas Sem dar brecha, apitamente Sem dar brecha, eu sigo em frente Sem dar brecha, apitamente Sem dar brecha, eu sigo em frente E quantas vezes eu já me peguei assim Desacreditando dos caminhos em que eu posso seguir Mas afirma ouve montanhas e é necessário agir O caminho é sempre reto e eu não posso desistir Porque fica parado dando brecha pro sistema Porque fica toda hora pensando em problemas Vou atrás do meu esquema levantando minha bandeira Não vai ser algumas pedras que serão minhas barreiras Tô, irmão, estou mandando o recado Não dê brechas e nem freças para nenhuma olhada Seu caminho é iluminado, sigamos um lado a lado Vasta de suas quedas, um eterno aprendizado Sufoco, os lamentos dados, erros não perdoados É a balança de poder que pende para o mesmo lado Na cela somos jogados pelo sistema escravizado Mas o jogo virou e virou pro nosso lado Sem dar brecha, apitamente Sem dar brecha E eu sigo em frente Sem dar brecha Eu vim pra descer E vou cada segundo Eu dou meus passos enquanto giro o mundo O ponteiro do relógio não para Eu não paro no tempo E o tempo não para Sigo a caminhada, chapa Eu tô ciente a longa estrada É só o começo e pé na estrada Com fé e coragem vou Sem olhar pra trás Comigo Deus, os guerreiros sagaz Traço meus caminhos É isso que eu faço Abitamente na pista É robusto o laço Disposição no que faço Não vou deixar falha Tô com o escudo e a espada Que a positividade na mente Não deixe de habitar Que todo mal se vá Com o vento para nunca mais voltar Se vá com o vento para nunca mais voltar Sem dar brecha Apitamente Sem dar brecha E eu sigo em frente Sem dar brecha Apitamente Sem dar brecha E eu sigo em frente Chegamos em frente, irmão Sem dar brecha Sem dar brecha Bora vencer Sem desanimar Você veio pra vencer, irmão Acredite em si mesmo, irmão Todo mundo pode Yo, yo, yo Moema, mais uma vez Yo, yo Essa é pra relaxar Vamos todos relaxar Curtir a brisa Caminhos em finos Destinos traçados Itinerário a roda Planos marcados Da fuga do caos Concretos armados Pessoas em bolhas Contatos são raros Na busca de um lugar Pra relaxar Sentindo o rosto Abrisado A apreender que temos Que aproveitar Cada momento único Da vida Amar Relaxa Sem stress Que tudo se resolve Problema só existe Se você se envolve O bem está É você que promove Se nada deu certo Então inove O passado passou Por cada dia vivido Eu vou brindar Assim tô tranquilão Eu tô Eu só quero um lugar Pra relaxar Por cada dia vivido Eu vou brindar Só que tá muito bom Acordei pensando em lugares Os picos e lá dos are Sintonia entre o homem e a natureza Com certeza o natural tem sua beleza Divina é cada manhã Chuvosa ou calorosa Frio ou refrescante Ouço o Djavan A mente age com inspirações Em instantes A visão lá no horizonte Me sinto bem Do mal não sou refém Purifico a mão com as águas da fonte Assim a vida vai Pensamentos vão também Faço os meus trajetos Para viabilizar meus ideais Fiz uso da criatividade Nada mais É magnífico O vigor que sinto Fazer da vida Um pé pro místico Saudar o próximo Com reverência Concebimento da minha essência Na planta encontrei a instância Tudo a liberdade A vontade Porção de prazer Sem distância Pra ser preventivo A saudade Eu só quero um lugar Pra relaxar Por cada dia vivido Eu vou brindar Assim tô tranquilão Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu só quero um lugar pra relaxar Por cada dia vivido Eu vou brindar Assim tô tranquilão Eu tô, eu tô, eu tô Eu só quero um lugar pra relaxar Por cada dia vivido Eu vou brindar Só que tá muito bom Veja como Deus é bom Yo Salve Yeah Essa é para os loucos Tá no YouTube Crazy Curitibano Procure lá Canal Coema 041 é Curitiba É, rolezinho na central De boas Rolê de quebrada pra central Seja em qualquer lugar Sim Seja você mesmo Crazy Curitibano Respeito a todos No Texas ainda brecha As horas complexas De conversas Rimas surgem desconexas Já chegamos em ritmo de festas O bong já salta Deixá vamos às pressas De mão em mão Já se foi mais um lego De sossego Faço meu descarrego De angústia Exercer até já me lembrou Na madruga É que rola os desejos É apenas uma noite curitibana E lá que a gente já vai ver Do qual que trama Na central, o tubo do China Fica pampa Sou o TDC Coema e queima planta Não caio na branca Nem conta a sua planta Não espanta Respeita os que manda Só lhe desejo Que não caia na lama Use não usado Ó as bita se manca Já chegam acabando com o rolê Diva das armadas Já sei o que vão fazer Fascismo na caruda É cego quem não quer ver Mas pra esse sistema Eu não vou me render Acuso de uma elite Nós não vamos temer Velhos que dão golpe Para tomar o poder Sou crazy curitibano E cumpro o meu dever Se for da lá Polícia Respeito Eu tenho esse que entender Só os loucos Virando a madruga Zé Povin Não nos atura É tipo chaminé mané Um, dois Polícia sai do pé É tipo chaminé Só os loucos Virando a madruga Zé Povin Não nos atura É tipo chaminé mané Um, dois Polícia sai do pé É tipo chaminé É sexta-feira Eu vou beber Eu tô na rua Ligo os parça Atrás a ganja Eu levo a marula Go, go Do quitéria A central Eu vou trombar Os loucos A passagem é mais de 3 real E eu tô sem troco Mesmo assim eu chapo o coco É pouco mas é louco Tá em cima do consumo Degusto e não abuso As mina vão passando Tomando cervejinha Eu e os meus Mães Já liguei a cinta A cidade é muito linda A noite é mais ainda A vida é nóis que brinda É nóis Os otário caçando treta Eu destruo todo o planeta Enquanto o fim não chega MCs fazem rima Nas rodas de freestyle Manos e mina Só quem é que sabe Trampetito sem limite Hoje não Fico são Nenhum segundo E não se hit 041 é Curitiba Esquadrilha da fumaça Queima uma planta E tamo em casa Puxa, prende, passa Só não deixa apagar Que eu tô sem brasa Só os louco Virando a madruga Só os louco Virando a madruga Zé Povinho Não nos atura É tipo chaminé, mané 1, 2 Polícia sai do pé É tipo chaminé Só os louco Virando a madruga Zé Povinho Não nos atura É tipo chaminé, mané 1, 2 Polícia sai do pé É tipo chaminé Só os louco Virando a madruga É tudo nosso Agradecer o espaço Estúdio Cajuru Projeto Palco Livre Tudo nosso Com o homem abre as portas Agradece o Júlio Mais uma vez Agradece Aqui nós somos aptamente Agradece aqui O mano do Estúdio Cajuru Que nos fortaleceu Esse espaço aqui E é nóis Muito obrigado Valeu Yo Tchau 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 Tchau